Música Você está no Gate to Gate e eu sou Rodrigo Viajar de Viena a Bratislava de carro é uma opção conveniente e relativamente rápida, considerando a proximidade das duas cidades A distância entre Viena e Bratislava é de aproximadamente 80 km, dependendo da rota que você escolher Em condições normais de tráfego, a viagem de carro geralmente leva cerca de uma hora, mas pode variar dependendo do tráfego e das condições das estradas Existem várias rotas possíveis para viajar de Viena a Bratislava de carro A rota mais comum é seguir pela autoestrada A4, que conecta as duas cidades Você também pode optar por estradas secundárias, que podem ser mais cênicas, mas geralmente levam mais tempo Lembre-se que a Eslováquia faz parte da União Europeia, portanto não há necessidade de passar por verificações de fronteira ao atravessar a fronteira entre Áustria e Eslováquia Ao viajar pela autoestrada A4, você pode encontrar trechos com pedágio Certifique-se de ter dinheiro em euros para pagar os pedágios, pois algumas áreas podem não aceitar cartões de crédito Quando chegar a Bratislava, você encontrará opções de estacionamento disponíveis na cidade Incluindo estacionamentos públicos e privados próximos aos principais pontos turísticos No geral, viajar de Viena a Bratislava de carro é uma maneira fácil e conveniente de explorar estas duas belas cidades europeias Certifique-se de planejar sua viagem com antecedência e verificar as condições de tráfego e estar ciente das regras de trânsito locais Se você quiser saber um pouco mais como é a cidade de Viena, estou deixando o link no card do canto da tela Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui Que tal clicar aqui embaixo e se inscrever no canal para ficar por dentro das novidades Deixe também o seu like, obrigado e até o próximo destino Obrigado por ter assistido o vídeo e se inscrever no canal Tchau! 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 Obrigado.